Olá, salve, salve, quinta-feira está começando mais uma edição do Estação Cultura, chegando até tua TV, computador ou celular com muita arte e informação através do sinal digital da TVA do Rio Grande do Sul e simultaneamente pelo nosso site, o tve.com.br. No programa de hoje, nós conversamos sobre a montagem da OSPA e da Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul para a Ópera e Palhate. Também falamos da programação da G da Companhia de Dança para comemorar os seus 40 anos. Já a música do programa de hoje fica por conta do Sérgio Bai, que está lançando o EP Flor Roxa. A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, em parceria com a Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul, vai apresentar a sua montagem para a Ópera e Palhate, de Rugeiro Leão Cavalo. E quem está aqui para dar mais detalhes, ou muitos detalhes, sobre esse espetáculo que estreia neste sábado no Teatro São Pedro, é o teonor Giovanni Marquezelli. Seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura. Vamos falar um pouco mais sobre esse espetáculo que junta três instituições, uma delas convidada, mas pela primeira vez trabalhando junta, Ospa e Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul. Tudo bem? Tudo bem, Domício. Boa tarde a todos. Realmente é uma fusão muito importante, porque a Ospa já é uma instituição consagradíssima no Rio Grande do Sul. E a Ospa e a Cors, com um ano de nascimento, nós já fizemos sete óperas. E, inclusive, essa é a primeira ópera junto com a primeira produção, junto com a Ospa. E também tem o Grupo TOL. Pois é, eu falei, duas instituições e uma terceira convidada, que é aí que está a TOL, né? Exatamente. Vai ter também o Grupo TOL junto conosco, né? Que eles recém completaram 20 anos de carreira. Então, eu acho que vai ser uma produção, não, tenho certeza que vai ser uma produção gigantesca. Bom, e como é que se conecta o próprio TOL dentro dessa história? Tem tudo a ver com a própria história da ópera, né? Claro, porque essa ópera fala sobre... e palhati seria os palhaços, né? E tem tudo a ver com o TOL. Essa ópera foi feita por Rudger Leão Cavallo, e a primeira vez que ela foi apresentada foi em 1892. E é uma história real, verídica, que se passa no sul da Itália. Então, e o TOL tem tudo a ver com isso, porque o circo... E, na verdade, essa ópera, ela conta um pouco da vida real, do artista, e da vida como artista. Então, porque a gente acaba separando, muitas vezes não consegue, mas são totalmente diferentes, né? Então, isso que conta a ópera, né? Então, e tem um momento que o TOL está em cena, junto, mas tem aí a apresentação dos cantores dentro daquela apresentação de circo. E ali tem os fatos, onde são os fatos históricos, que dão origem também para a ópera, que é um feminicídio. Também é um momento para discutir questões muito pertinentes para esse momento também, né? Exato, porque assim, a ópera conta a história de uma companhia de circo que chega numa cidade do interior, né? Então, no caso, essa companhia de circo é representada pelo TOL. Nós, os solistas da CORS, somos integrantes do TOL, né? E nós chegamos para fazer todo o trabalho numa cidade do interior. No caso, essa produção está sendo passada como se fosse uma cidade do interior aqui do Rio Grande do Sul. Ela é trazida para o momento atual, para uma cidade fictícia no interior do Rio Grande do Sul. Exatamente. E o Cânio, que é o meu personagem, e do outro solista, que é o Las do Bonilha, ele é o diretor da companhia. E a Neda, que é a sua esposa, ela acaba traindo ele. E ele acaba ficando enfurecido, enfurecido, e, em um determinado momento, ele acaba matando na frente do público, que é o coro sinfônico da OSPA, que também faz parte da produção. Então, ele mata a esposa e mata o seu amante. E, nisso, aí, depois, o final, a gente mudou um pouquinho, exatamente porque, nos dias de hoje, não pode acontecer um feminicídio na frente de todo mundo, né? E, simplesmente, sair impune, como na obra original. Então, é um momento também para se discutir um pouco dessas relações. Tu falaste do coro sinfônico da OSPA, que também está presente nesse espetáculo também, né? Isso, nós estamos ensaiando desde o começo de junho, né? Então, é uma parceria muito forte. OSPA, coro sinfônico da OSPA, regida pelo maestro Manfredo Schmidt, e a Cors, e junto o tom, né? Então, cara, eu estou extremamente fascinado, porque eu já canto música clássica há um tempo. Mas, é a minha primeira ópera. Então, eu estou debutando na ópera graças à Cors, porque o nascimento da Cors nos deu oportunidade de nós, cantores, em começo de carreira, ter essa oportunidade dentro da ópera, né? E a OSPA, junto com o coro sinfônico, tem uma harmonia gigantesca. Então, acho que está tudo correndo dentro do que era esperado, e vai ser um espetáculo memorável. Bom, a Companhia de Operadores do Rio Grande do Sul tem feito esse trabalho de formação, de formação de público, de formação de profissionais. E tanto que a OSPA realmente tem olhado para isso e disse, olha, é o momento de juntar mesmo e conseguir colocar mais óperas dentro da programação aqui do Estado. Com certeza. Então, a ópera e palhate, sábado e terça, às 20 horas. No domingo, às 18 horas, Teatro São Pedro, Praça Baraixal Deodoro, sem número para quem ainda não sabe onde fica o Teatro São Pedro aqui em Porto Alegre. E ingressos antecipados e também informações de horário para quem não conseguiu pegar no www.simpla.com.br. Lembrando sempre que Simpla é com Y, passa por lá e adquire todos os ingressos antecipados. Lembrando que também ingressos, obviamente, na bilheteria no dia dos espetáculos e também em outros dias de passar ali para o São Pedro também pode adquirir os teus ingressos. Giovanni, obrigado pela tua presença aqui, um bom espetáculo para vocês. Muito obrigado. E até a próxima, certo? E eu agradeço a oportunidade e vida longa a ópera. Certo. A gente segue com música aqui no Estação Cultura. Agora a gente ouve música com o cantor e compositor Sérgio Bai, que acabou de lançar o seu EP chamado Flor Roxa. No segundo bloco, a gente fala sobre o EP porque a gente escuta música agora. A gente fala sobre o EP porque a gente escuta música agora. Quando alguém que já me deu tanta ternura Em um sonho vem vertendo lágrimas de saudade Enquanto a rua descansa em paz da vida humana E a passarada traz poesia pro concreto Atrás dos prédios do rio branco Já vem vindo o astro rei como ele é lindo Tudo em paz, tá tudo certo Enquanto ainda dorme o povo que trabalha E a boemia já começa a se cansar É quando o reina soberano Sabia no IP já cara andar Boa noite, bom dia E lembro dela E lembro dela que em sonho vi na madrugada Caiu uma lágrima danada De tristeza, de alegria Pra me lembrar que tudo acaba O universo, o sol, a carne, a noite, o vés A prosa, a lágrima Tudo em paz, tá tudo certo E lembro dela Ótima E lembro dela E lembro dela E lembro dela E lembro dela Temos Río Pra me lembrar Que tudo acaba No universo O sol, a carne, a noite O verso A prosa, a lágrima Tudo em paz Está tudo certo E o Sérgio Vaz segue conosco Acompanhado pelo Martin Weiler No segundo bloco tem mais música E agora eu converso com a Maria Valesca Van Helden Coreógrafa e diretora da GEDA Companhia de Dança Que está completando 40 anos de atividades Para celebrar essa trajetória Serão apresentadas três performances da companhia Neste final de semana No Teatro Oficina Olga Reverbel No multipalco Eva Soffer Seja bem-vinda aqui ao Estação Cultura Parabéns pelos 40 anos da companhia Vamos falar um pouco sobre esse projeto É um projeto que está resgatando Essas três últimas performances Três últimos espetáculos da companhia É isso, né? Microfone, por favor, para não esquecer de falar Exatamente, mas em primeiro lugar Eu quero agradecer mais uma vez A oportunidade de estar aqui Festejar a TVE Que é o canal de comunicação Da feitura das coisas do Rio Grande Que é importantíssimo isso para nós Faz 40 anos que eu venho aqui Então eu sou testemunha dessa Dessa maravilha que é a comunicação da TVE Realmente, assim, se tu me perguntares Como é que eu vim até aqui Os 40 anos, eu não sei nem te dizer Uma companhia que começou lá no Alegrete A companhia começou em Alegrete Fruto da minha escola de dança Que eu fiz em Alegrete Chamada Escola de Dança Maria Valesca E depois de 10 anos Abriu-se uma oportunidade De fazer um grupo já mais Com um perfil de Um perfil mais profissional Em que a gente pudesse se dedicar mais A um olhar contemporâneo E assim nasceu o GEDA Partindo daí Nós fizemos todos os festivais Nativistas da região Fazendo um olhar contemporâneo As músicas que ganham Campeãs dos festivais E aí começamos a traduzir A nossa estética Quando cheguei em Porto Alegre Quando voltei a Porto Alegre Em 2000 Começou uma nova Uma renovação de tudo isso E essa companhia Teve uma oportunidade De estar em todo o Rio Grande do Sul Em muitos lugares do Brasil Recebeu seis prêmios Três prêmios Claus Viana E outros prêmios também Do Ministério da Cultura E do Estado Tivemos uma oportunidade De ir à Bélgica Tivemos uma oportunidade De ir à Argentina E Havana Duas vezes sendo convidados E há pouco tempo Fomos convidados a participar Do Janeiro dos Grandes Espetáculos Em Recife Então Um desses espetáculos Que um dessas três performances Estreou em Recife Estreou em Recife Que é o Andame O Andame O Andame Desconstrução do Amor Ele faz um olhar Sobre a desconstrução A separação de um casal E usa o Andame Como material cênico Para Vamos dizer Para Trabalhar com eles Como se fossem Quadjuvantes mesmo Dessa separação E o Andame Na história Dessa palavra E desse instrumento Vamos dizer É o significado de ponte Então é uma ponte Que passa Para um outro estágio Separação é sempre assim A gente tem que construir E desconstruir É uma coisa antagônica A gente constrói uma saída E desconstrói um amor Que já foi vivido E por isso Fiz essa pesquisa E me dei conta Que o Andame Seria a melhor Elemento cênico Para trabalhar Porque Veio lá do Egito E significava ponte Depois o outro espetáculo É um espetáculo Que foi criado Com site específico Para o O espelho da água Da redenção Onde aquele nosso espetáculo Espetáculo piscina Piscina É muito bonito E eu fui atrás Da história deles E o Esse espelho da água Veio De uma situação Que foi meio trágica Porque aquilo era Realmente Continua tendo as dimensões De uma piscina olímpica Era um lugar Onde se fazia Muitos eventos De campeonato Uma piscina pública Uma piscina pública E aí Em um determinado momento Porque ele era muito ligado Ao colégio militar E em um determinado momento Aconteceu um acidente Ali com uma criança Que morreu Então Esse espetáculo Foi criado Justamente Que era para observar Esse ambiente Arquitetônico Que é um brinco Para a nossa cidade É uma pérola Para a nossa cidade E também Fazer uma Uma revisão Nestas datas Que foi De 1950 A 1960 E aí Foi transformado Nesse período Foi transformado Em espelho da água E o terceiro espetáculo Que é Às vezes calo Às vezes calo Tem uma história bonita Porque foi Nasceu aqui Em 2018 Nós tivemos Uma estreia Em Canoas E depois viemos Para o São Pedro Já tivemos Comemoramos O aniversário Do São Pedro Também Tivemos Uma participação No Festival De Manaus Uma participação No Festival Também Jareiro de Grandes Espetáculos Fizemos algumas Cidades Do Rio Grande do Sul E é um Trabalho Que não para É um trabalho Que cresce Muito Cresce Até pela interpretação Da Graziella Silveira Que é uma excelente Bailarina E ele começa a crescer E sempre sendo Contaminado Das coisas Que a gente Se propôs a fazer Nós não escolhemos A Frida Colorida De flor na cabeça E feliz Nós escolhemos A Frida Da dor A Frida Do luto A Frida Do luto De não ter Mais movimento A Frida Do luto Que fez Da imobilidade Dela A mobilidade Dela E transformou-se Em uma grande Pintora Justamente Pela solidão Imóvel Em uma cama Então aparece Aparece uma Frida De luto Uma Frida De vestido Preto E não é para chocar É para contar Um pouco E desmistificar Um pouco Que Frida Foi uma revolucionária Na sua vida Ela foi tudo isso Mas ela tinha Uma dor física Imensa E uma dor de alma Também muito grande Era uma mulher Um ser humano Com todos nós E também lembrando Que o figurino E cenário Do Antônio Rabadã Então Memórias encorpadas Que é esse projeto Que apresenta essas três performances De sábado Sábado e domingo Às 19 horas No Teatro Oficina Olga Reverbel No multipalco Eva Soffer Lá ali do lado Do Teatro São Pedro Na Praça Paraixal Deodoro Sem Número Também informações Programação Ingressos antecipados Tudo direitinho Pelo www.teatro.saopedro.com.br E mais informações Também sobre o GEDA No arroba GEDA Cia De Dança Procurando ali Pelo Instagram O pessoal também Acompanha Mais informações Maria Valesca Mais uma vez Parabéns Obrigado pela participação Aqui no Estação Cultura Eu que agradeço Foi muito bom E até a próxima Convido todos A estarem lá Dá tempo de ver o GEDA E correr para a ópera Dá tempo de fazer isso Um do lado do outro Certinho Certo? Obrigada A gente vai para um rápido intervalo E daqui a pouquinho A gente está de volta Com o Sérgio Bahia E mais música Aqui no Estação Cultura É rapidinho A gente já está voltando O amor só se faz presente Quando a vida da gente cansa De tentar viver com a criança Que quer tudo sempre pra agora E que grita, reclama e chora Se lhe nega um bico a vida Se o leite do amor lhe demora Se alguém não lhe quer agora Pois eu sou criança que chora Se alguém não me quer agora Eu chorei porque quero agora Eu chorei pois não me deu bola Eu chorei porque foi embora Eu chorei pelo fim da história Mas o amor só se faz presente Quando a gente adulto sente Que também pode ser criança Que se entrega e tem esperança E que ama, perdoa e abraça E se encanta com alguém que passa E que qualquer troço se alegra E que pega, se amostra e faz graça Pois eu sou criança na praça E que pega, se amostra e faz graça Eu chorei porque deu vontade Eu chorei porque deu saudade Eu chorei porque a vida arde Eu chorei de felicidade Pois eu sou criança que chora Se alguém não me quer agora Eu chorei porque quero agora Eu chorei porque não me deu bola Eu chorei porque foi embora Eu chorei pelo fim da história Pois eu sou criança na praça Que pega, se amostra e faz graça Eu chorei porque deu vontade Eu chorei porque deu saudade Eu chorei porque a vida arde Eu chorei de felicidade Eu chorei porque deu vontade Pois eu sou criança que chora Se alguém não me quer agora Eu chorei porque deu saudade E a música do Estação Cultura de hoje é por conta do Sérgio Bai Ele está lançando o seu quarto EP autoral chamado Flor Roxa O novo trabalho do cantor e compositor baiano que já está disponível nas plataformas digitais de música traz canções de encantamento e vulnerabilidade que acompanham a linha temporal de um ciclo amoroso com seu início, meio e fim Sérgio e Martins sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura Vamos falar um pouco mais sobre esse EP e justamente essa epopeia de um amor passando por vários ritmos dos mais ensolarados aos mais noturnos isso aí Sérgio, tudo bem? Oi gente, tudo bom? Então, esse EP eu selecionei canções que estavam dentro de um determinado período de tempo assim mesmo da minha vida e eu coloquei de uma maneira que trouxessem essa narrativa então ele começa nessa coisa mais inicial do amor, do encontro e do apaixonamento e do encantamento para depois ir trazendo a finitude e aquela coisa do pós, da memória e da nostalgia que vem depois Bom, e quando eu falo assim, aquela coisa não é para terminar com uma ideia de tristeza não é uma ideia de que as coisas têm seus processos e passando por esses ritmos que pontuam às vezes até determinados sentimentos como o próprio blues que às vezes trabalham muito com a coisa de uma certa sofrência podemos assim dizer mas também trabalham com muitos outros sentimentos também Então, a gente fala sobre tenta falar sobre o amor não como de uma maneira tenta trazer um olhar diferente então, a terceira música do EP que digamos seria uma música que fala sobre um fim ela não é a última depois tem ainda outras coisas tem outras e é isso e a última música é uma música que apesar de que foi a que a gente acabou de tocar a última música do EP eu chorei que ela traz um ritmo mais alegre mais dançante apesar de falar de sentimentos e de choros ela já é uma música que ela já já está saindo um pouco ela já traz outras coisas misturadas assim junto como digamos assim o que seria esse ciclo amoroso já trazendo outras coisas misturadas então já é um quase um pós um início de uma outra coisa Bom, e falando das tuas questões musicais além das tuas composições tu traz também muita coisa também tu está no Rio Grande do Sul tu não é gaúcho tu está baiano e também tem essa questão dos sotaques musicais por não ser assim dizer tem muitos ritmos populares de outros lugares de lugares do Brasil por ali isso eu morei até eu nasci em Salvador e morei até os 10 anos e isso isso me a música que a gente que eu ouvia naquela época assim isso ficou impregnado assim de uma maneira aos poucos depois mais de adulto que eu fui entendendo o que que eram aqueles ritmos que me povoavam estudando música fui entendendo ah isso o que que é o que assim então de alguma maneira estão dentro e agora já estou um bom tempo aqui também em Porto Alegre e já me familiarizando bastante curtindo bastante a sonoridade aqui dessa região assim então eu creio que isso acaba refletindo assim um pouco também na música que eu faço assim essa mistura de coisas e de afetos e esse disco vem também fruto de um crowdfunding de uma campanha bem sucedida e teve a produção direção do André Brasil isso? isso isso aí mesmo então ano passado eu fiz um financiamento coletivo e consegui eu tinha 3 metros conseguindo a segunda meta e eu pude contar com essa mixagem masterização e ele acabou não deu pra fazer a produção inteira mas ele me auxiliou bastante nessa produção do EP do André Brasil que é uma grande figura grande músico de Porto Alegre também um cara que sabe trabalha muito bem na parte técnica também grande figura um grande abraço pro André então disponível em todas as plataformas o EP Flor Rocha que já teve o seu show de lançamento mas em breve o pessoal vai acompanhando tem mais coisas pra acontecer então arroba by underline música então tu pode acompanhar ele pelo Instagram e como eu disse nas plataformas digitais procura lá o EP Flor Rocha como dizem o amor é uma flor rocha que nasce no coração dos trouxas mas ele está sempre nascendo em todos os corações que cada vez nasce mais né André então André o Sérgio vou pedir pra tu juntamente com o Marte encerrarem o Estação Cultura com um pouco mais de música enquanto eu me despeço aqui do povo aqui lembrando que hoje é quinta-feira o Estação Cultura tem a sua representação a partir das dez e meia da noite então tu pode rever esse programa ou assistir isso pegou aqui no finalzinho e amanhã sexta-feira a partir das seis horas da tarde a gente está de volta com mais um Estação Cultura inédito aqui pelo Sinal Digital da TVE e também pelo nosso site a gente fica agora com um pouco mais da música do Sérgio Tchau 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 Tchau